E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, repercussão ainda do vixame, da obrigação do primeiro jogo das semifinais, a derrota patético-oeniense e Lucas Moura, isso, a novela, a minissérie, o que quer que você queira chamar, continua e as notícias são boas, então, vambora pro vídeo. Eu acho que, na verdade, as entrevistas do Rogério, elas pouco traduzem o atual momento do time e também pouco traduzem a responsabilidade dele no atual momento do time, essa é a principal questão. Tecnicamente, é um dos aspectos do jogo, né, eu acho que ele só se preocupa com esse aspecto e o trabalho dele calcado na técnica e na tática, definha no momento mais importante da temporada, né. O São Paulo vinha se sustentando por classificações nas Copas, nas etapas anteriores, a duras penas. Uma, aliás, bem parecida, né, contra o América, com uma expulsão durante boa parte do tempo, a outra contra o Ceará nos pênaltis e tal. Mas o São Paulo vem mal há algum tempo em termos de resultado e independe disso a questão técnica, né, independe o volume de jogo, aquela nossa velha e batida discussão surrada do desempenho e do resultado. A grande questão é que o Rogério, ele tá numa sinuca, mais do que o time dele, mais do que o São Paulo na temporada. Ele tá numa sinuca em relação ao trabalho dele, à continuidade dele no São Paulo, com quem ele tem contrato por mais uma temporada, e no futebol como técnico promissor. Porque ele vem, digamos, flertando com aquela situação de que técnicos muitas vezes passam a conviver. E eu já falei sobre o Fernando Diniz lá atrás, acho que o Fernando Diniz fez alguns ajustes de rota no trabalho dele. Com a tal soberba da derrota. Sabe o que é a soberba da derrota? Mesmo quando o time não tem boas condições, mesmo quando o time tem algum jogador marcado e sem confiança, como Igor Gomes, tem um goleiro que está sem confiança e evita choques, como o Jandrei. E um monte de situações, ele persiste, persiste, persiste. Mesmo quando o time tem um a menos, desde o primeiro tempo, e ele faz substituições para deixar o time mais ofensivo e não mais precavido, pensando no jogo da volta. Tudo tem assinatura dele nesse trabalho do São Paulo, porque ele é um treinador autoral. Então, quando ele fala da obrigação, nós temos a obrigação, o nós precisa ser entendido de uma forma, na minha opinião, diferente. Nós, torcedores, não. Torcedor do São Paulo não tem a obrigação, de novo, de levar o time no colo sozinho, como tem feito. Não tem. Como tem feito, certo. Nós, jogadores, parcela menor de culpa. Ele, treinador, ele tem a missão. E acho que se ele não conseguir a missão na quinta-feira, não adianta responsabilizar outras pessoas por essa situação. Seja jogadores, seja torcedores, acho que ele não chega a isso, né? Seja falhas individuais, seja outras situações, a responsabilidade é inteira dele. E eu disse aqui para vocês, ontem, que esse time não é confiável, porque o treinador não é confiável. Os jogadores não são confiáveis. Esse time não é minimamente confiável. E falei aqui para vocês, se o São Paulo perder por dois gols de diferença, não reverte. E acho que o São Paulo só reverte se acontecer alguma coisa anormal. Até porque o Atlético Goianiense, que perdeu o Corinthians de dois, é outro. Não é o Atlético Goianiense, agora, do Jorginho falando do Abel Ferreira, ou jogando com três atacantes. O Eduardo Batista, falei aqui também para vocês, em três dias de trabalho, corrigiu uma coisa básica no time dele. Mesmo em casa, jogou fechado no erro do adversário, porque o São Paulo oferece essa oportunidade ao adversário. Qualquer adversário, seja o Flamengo, seja o Atlético Goianiense. Então, o trabalho do Rogério, que vinha sendo questionado, agora ele tem uma grande interrogação até a próxima quinta-feira. Eu acho pouco provável que alguém no São Paulo, até pela característica e história do Rogério, tenha, digamos, a coragem de questionar a permanência do Rogério, depois de quinta-feira, em caso de eliminação. Agora, conhecendo também bem o Rogério, acho bem possível, se o São Paulo não se classificar, do jeito que está, ele entregar o cargo. Por isso que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que está acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para a minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante 50 mil. E o que é que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu estou liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado, ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva o meu contato, que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. Andrei, desde a volta da lesão, é só reparar, a gente foi no estádio contra o Fortaleza, e isso ficou muito claro para mim, ele está com receio de dividir a bola, de se chocar. O São Paulo tomou oito gols, mas não tomou outros nessas mesmas jogadas. O Eduardo Batista veio ao jogo contra o Fortaleza. Como é que o Fortaleza jogou? Lado, cruza por baixo e chega alguém para concluir. O Jandrei só tomou um gol contra o Fortaleza, deixou passar três bolas na dividida porque ele está com medo de se chocar, ele está machucado, ele está sem confiança. E desde que ele voltou ele não fez uma partida segura. O Jandrei é um dos que não vai poder jogar no Morumbi na volta. Sem condições. Porque daí o torcedor já começa a compra antes de começar o jogo. Agora, isso estava evidente para esse jogo já. Esse é o primeiro jogo, é um jogo de mata-mata, primeiro jogo. O Rogério, por questões, por teimosia, alguns jogadores, ele está praticamente eliminado dos dois torneios no primeiro jogo. Como foi o Vitor Pereira com o Corinthians e o Flamengo. Qual é a vantagem de você chegar no mata-mata? Se você rifa a possibilidade na primeira partida. Então, a insistência com o Jandrei, nesse atual momento, é estúpida. A insistência com o Igor Gomes, que é vaiado no Morumbi, onde o Rogério, pelo menos no Morumbi, percebeu. Putz, se eu vou colocar aqui, eu vou colocar o torcedor contra. Só que lá tinham 10 mil São Paulinos em Goiânia, a mesma coisa, a mesma vai. A insistência no Igor Gomes não se justifica. A insistência no meio de campo jovem, no momento de decisão, não se justifica. Não. E aí, a cada jogo, você vai descobrir um cara que falhou, tirou ele. Ontem até o Diego Costa falhou, não falhou? O que é o Diego Costa? Ela está na jogada, pô. É um bom jogador? Bom jogador. Bom jogador. Ele tem condição de ser capitão do time do São Paulo, diante dos outros todos? O Rogério assina até na bastadeira do Diego Costa. E quando é para fazer uma falta, para evitar o terceiro gol, ele não faz, né? Porque ele não tem malícia ainda. É possível, mas era óbvio. Então, claro que tem erros de muitos jogadores, alguns jogadores não poderiam estar jogando, mas, de novo, a responsabilidade é o treinador. Ele faz as escolhas dele. E, no caso, ou nos casos do goleiro, hoje ele tem uma opção mais experiente que o Jandré, do mesmo nível que ele também escolheu, o goleiro que joga com o pé. E, no caso do Igor Gomes, ele tem umas quatro, cinco, seis opções. Ele pode fazer o que ele quiser. Não manter o Igor Gomes. Que acho que, com essa situação, praticamente encerra a sua participação no São Paulo, melancolicamente. O cara tem contrato até março de 2023. Não pode ser negociado agora nem na janela internacional, nem na janela local. E acho que muito da responsabilidade da carreira do moleque que está praticamente aniquilada no São Paulo foi a insistência do Rogério. Não dava mais. Não dava mais. Tira o cara um pouco. Preserva o cara um pouco. E ele foi insistindo até acontecer essa situação, que é uma situação limite. Lembrando que o Igor Gomes teve a sobrevida da permanência no São Paulo quando o Patrick faz o gol de pênalti contra o Ceará lá, porque ele tinha perdido o pênalti decisivo. A condição emocional do... Se é um cara de 35 anos, já é complicado. Se é um cara de 23, esquece. E o Rogério bancou o cara de 23, assim como bancou todos os moleques no meio de campo. E ele está perdendo. Ele está perdendo. Porque ele é o responsável pelo time. Mas o que... De novo, insisto. É obrigação, é obrigação primeiro dele, Rogério. Sair desse buraco onde ele se enfiou. É, e a rigor, né? Obrigação, vamos combinar que quase sempre foi, né? Quando se... Não, quase sempre não, foi, né? Não, se confundiu esse confronto, você falou, bom, o São Paulo tem que chegar na final. Sim. Né? E agora está num buraco aí. E a questão que não se refere apenas ao jogo São Paulo e Assetto-Oinense, o Rogério é muito ruim no durante. Tudo que ele pensa para o jogo, para a estratégia, às vezes dá bem certo, às vezes não dá. O durante dele é muito ruim. É muito ruim. A leitura dele durante o jogo é muito ruim. É uma questão que se ele não corrigir, ele nunca vai vingar na profissão. Então, assim, as trocas... E nós estamos falando que pode ser de vitória transformada em par. Os segundos tempos... Os segundos tempos dos times dele... E não é só no São Paulo, não, hein? Fortaleza era assim, Flamengo era assim também. Segundos tempos são muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou invariavelmente piores do que os primeiros tempos. Sempre. Outra coisa, o fator visitante dele é impressionante. Pega o retrospecto. Não é só no Serra Dourar contra o Atlético. Eu não consigo vencer um jogo fora, porque não sabe reagir ao jogo fora. Então, não é... Quando tem um jogo que envolve o time do Rogério fora de casa, você já tem mais ou menos o cheiro do que pode acontecer. E não surpreende. A leitura dele do jogo é ruim. Ele é um técnico ruim durante as partidas. Muito bem. Agora fechar o vídeo para falar sobre Lucas Moura e a chance dele jogar no São Paulo. Lucas teve algumas propostas para deixar o Tottenham nessa janela. O Aston Villa da Inglaterra, um time da Itália e um time da Arábia Saudita fizeram propostas oficiais para comprar. Tottenham disse não para as três ofertas, mesmo levando em consideração que o Lucas Moura foi para os últimos anos, ou para os últimos meses do contrato, o vínculo se encerra na metade do ano que vem. A partir de janeiro, o Lucas já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube. Tottenham sabe disso e vai correr esse risco. Lucas, que no início de temporada não tem sido muito bem aproveitado. Foram oito minutos em campo contra o Southampton, mais quatro minutos em campo na rodada seguinte contra o Chelsea e não entrou para jogar contra o Wolverhampton. Informação importante. Nos próximos dias, o Júnior Pedroso, que é seu empresário, vai a Londres para conversar com o Lucas sobre o futuro. Qual será a decisão do meu atacante que tem só 30 anos de idade e ele acaba de completar 30 anos em agosto? Quer voltar ao Brasil no fim do contrato com o Tottenham? O São Paulo vai ser a prioridade. Se ele voltar para o Brasil, não tem muita que vai jogar no São Paulo. A grande questão é se ele não vai tentar adiar essa permanência no futebol europeu antes de retornar para casa. Isso vai ser debatido e discutido nessa reunião com o Júnior Pedroso, que alguém muito próximo dos dirigentes do São Paulo, a relação do Júnior com o presidente Júlio Casares é ótimo. Recentemente, por exemplo, o Júnior comandava a negociação do Ajax para o Manchester United, que garantiu mais de quase 100 milhões de reais ao tricolor. Acho que o torcedor do São Paulo tem motivos para estar otimista, para estar animado, mas a palavra final ainda segue nas mãos do Tottenham e também do Lucas Moura. Antes de junho, quase impossível. A tendência é que ele cumpra esse último ano de contrato e retorne ao futebol brasileiro. A partir da metade do ano que vem, enquanto isso, segue embolsando 2 milhões e meio de reais por mês. Um cara que nunca foi um goleiro de primeira linha vai chegar, vestir uma camisa e de repente vira um goleiraço. Tem fase. Então é um goleiro fraco, um goleiro que não tem nível para o São Paulo, mas não foi só culpa dele também não. Ontem a coisa... Errou o Rogério, durante o jogo, inclusive, errou. O Reinaldo, o primeiro gol, é uma vergonha. Porque o Dutra não sabe, é um lateral que apoia muito a maneira que ele passa pelo Reinaldo. Ali ainda era começo do jogo. É como se não existisse o Reinaldo. Toma a frente e foi embora. Agora, o Diego Costa, na jogada do terceiro gol lá, do Léo Pereira, né, do atacante do Atlético, ele não põe o corpo na frente, ele não faz uma falta, ele não bloqueia o adversário. Faz nada, ele vai escoltando, por gentileza, por aqui. O gol é por aqui. E o Jandrei aceita um chute cruzado, entre ele e a trave, sem ângulo. Porque a bola é defensável. Então, você teve ali uma série de falhas sem contar. Tem que, no segundo gol, ele errou dois passos no meio-campo. Ele errou a primeira e errou a segunda. E o... Igual o Gomes, né, com uma expulsão totalmente injustificável, né? Pra que aquilo, naquele momento do jogo ali, naquela região do gramado. E o Rogério acho que deveria, quando saiu no 1x1, no intervalo, ter trancado o time. Não tinha muita opção. E ali ele tinha que tentar, de forma mais cautelosa, tentou meio que fazer um jogo que era incompatível com esse São Paulo, jogando fora de casa, com 1x1 que já era lucro pro São Paulo, com 1x1, tanto tempo com 1x1, e acabou também errando, nas substituições, na escolha, na estratégia. Então, é uma coleção de erros, né? Mas a questão do goleiro, eu acho que aí já começa nas escolhas. Escolhas ruins de goleiros que não têm nível pro São Paulo. É sempre bom lembrar o seguinte, goleiro de time menor, nem sempre é goleiro pra time grande. Eu lembro que, por exemplo, o Trabuleque lá, a gente ia pro Maracanã ver certos jogos lá, Vasco, Olaria, Flamengo, Madureira, Botafogo, bom sucesso, Fluminense e Campo Grande. De repente, o goleiro desse time fechava o gol. Olha só o goleiro do Olaria, como é bom, não sei o quê. E aí, de repente, o cara ia pra um time grande e não segurava a onda, porque é muito diferente, né? O Raul falava muito isso, né? Que o goleiro mostra que é bom quando ele não é muito exigido e, de repente, a bola chega nele. Ele tá ali frio, o time dele só ataca, 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 até o momento que ele é atacado. E o goleiro do time pequeno, chutam 30 bolas, o cara faz 18 defesas, toma 5 gols. Mas se não fosse, ele era 20 a 0. Mas tomou 5 gols. Então, é diferente. A responsabilidade, a cobrança. E o São Paulo, desde que o Sene parou, acho que nunca teve a capacidade de identificar um bom goleiro. e falou, vamos fazer um investimento, vamos num bom goleiro. Exemplos de goleiros bem contratados. Todos os atletas paranaenses, o do Flamengo e o do Palmeiras. O Santos, que eu até tinha dúvidas, de fato, até agora muito bem. E o do Palmeiras, o Everton, dispensa maiores apresentações. Contratados lá junto ao Atlético Paranaense. Custou dinheiro, não foi barato. Tanto, eu quero. Traz aqui. E, na época, o Palmeiras tinha outros goleiros. Tinha a Praz, tinha outros goleiros. Ele nem foi titular imediatamente. Depois ganhou a posição, ninguém ousa nem falar em trocá-lo, ou coisa desse tipo. O São Paulo nunca teve essa capacidade. Olha que já faz tempo que o Rogério parou. E já teve investimento. Só o Volpe e o Jean, se somar o valor dos dois, sei lá, buscar um goleiro aqui na América do Sul, sabe? O Armand, ele foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. Aí o River Plate queria um goleiro. Foi lá, pagou caro. Ele é argentino. Dava na cola. Eu quero você. Eu trouxe. E ganhou mais Libertadores, ganhou mais títulos. O São Paulo nunca fez isso, gente. Agora mesmo. A derrota por 3x1 já começa quente. Pelas redes sociais, a torcida independente, a maior organizada do São Paulo, postou o seguinte, abre a astra. Tem cobramento. Muito respeito com a camisa tricolor canalhas. Igor Gomes querendo dinheiro para renovar contratos. Rogério Cine mostrando teimosia mais uma vez. Se essa diretoria tiver vergonha na cara, já afasta o Igor Gomes. E se o Rogério tomar as dores, manda ele embora também. Fecha aspas. Queria a sua opinião. São Paulo ainda passa pelo Atlético Goianiense. O que acontece com o tricolor? Rogério Cine merece demissão? Use o espaço para comentários e diga aquilo para o seu bem. Agora você perguntou para mim, Cuiabá e São Paulo. Rapaz, São Paulo está brigando para não cair. De novo. E está aí na Copa Sul-Americana com a sua esperança. E o Cuiabá também briga para não cair. E o jogo é lá. Calor. São Paulo jogou quinta. Vai jogar no fim de semana. Enroscado o jogo, hein? Vou dar as cotações do nosso parceiro. Todo jogo do São Paulo é radicado. Impressionante. Vitória do Cuiabá paga 2,65. O empate paga 3,02. E a vitória do São Paulo 2,75. Vê como está equilibrado o negócio. E esse empate de 3,02 me seduz. Então, portanto, eu acho que vai ser 1x1. Meu palpite é empate nesse jogo. Mas eu quero o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo. Cuiabá e São Paulo. Palpita daí. Ah, Tironi, aquele jogo encoscado. E no meio dos confrontos da Sul-Americana... Se der empate, Tironi... O São Paulo repete na mesma rodada, 25ª... A idêntica campanha do Crespo no comando no ano passado. Aí o Rogério entrou a partir da rodada seguinte. E era justamente o jogo com o Cuiabá. Pra mim vai dar empate de novo no mesmo jeito. Cuiabá 0, São Paulo 0. Igualzinho naquela época lá do Crespo. É o empate. Pessoal, deixa eu começar a minha opinião. Hoje eu tenho uma oferta impertível. E não é propaganda, não. Meu amigo aí, o Vérix Guga, especialista em renda online. Tá liberando 300 vagas. 300 vagas. Pra ajudar os inscritos aqui do canal. A conseguirem obter uma renda extra aí. Usando apenas o celular. E tá disponibilizando 300 vagas. Lá no WhatsApp. Consultoria gratuita. Pra você saber o passo a passo aí. Pra começar a fazer suas vendas online. E conquistar aí de 500 a 2 mil reais. Mais de renda extra por mês. Então é isso. É só pros 300 primeiros que entrarem em contato. Tá? Salvar o contato dele. Que vai ser direito. Essa é a consultoria gratuita. Com o cara que manja muito de vendas online. Então não perde tempo não. O link tá na descrição. E no comentário fixado. Mas não esquece. Não deixa de salvar o contato dele. Tá ok? Então agora. Vambora. Pra minha opinião. Valeu! E aí pessoal. É. Complicado né? O Chico Arnaldo já falou. E ontem eu fiz o vídeo de 10 minutos. Também deram a minha opinião. Complicado. A situação do São Paulo. É hiper mega super preocupante. Classificação pra final da Copa do Brasil. É uma missão quase impossível. Porque o São Paulo não é capaz de fazer um jogo sem tomar gols. E fazer mais que dois gols. É impressionante a dificuldade. E a boa notícia com relação. Pelo menos o jogo de volta da Semi. Da sua. É que o Igor Gomes não joga né? Porque foi expulso. Então. Vamos ver o que o Rogério Senna vai criar. Vai inventar. Pro jogo de domingo contra o Cogabá. De acordo com o Eduardo Afonso da ESPN. O São Paulo vai com o time reservão. Não vai nem misto. Os jogadores vão ser poupados aí. Pra partida decisiva. O Monobí que vai ter mais de 40 mil torcedores. Que já compraram seus ingressos. E a batata quente. Acho que não tem mais queimar nenhum pro Igor Gomes. Mas veremos né? Porque o Rogério Senna é muito teimoso. Ele tem que rever a sua forma de pensar o futebol. Porque da forma que ele quer. Ele só pode treinar um time. E esse time não vai tocar treinado. Que é o Manchester City né? Do Guardiola. Que propõe contra tudo e todos. E mesmo assim por exemplo. Não ganha Champions né? Então. É um momento complicado. Delicado. O Arnaldo novamente colocou. Que é a mesma campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado. E então. Sofreremos igual. Ou pior. E pior. Já sabe qual é o fim né? Esperamos que não. Agora. Boa noite todo dia. É essa ideia aí do Lucas né? Veremos aí que o Lucas vai ficar com seu empresário no final do mês. Expectativa aí que. Seria um baita reforço. Principalmente por nível do futebol nacional. O jogador ainda que tem velocidade. A Big 12. Que viria pra agregar. E muito ao São Paulo Futebol Clube. Mas tem o medo também de trazer. E o Rogério Cine continuar querendo colocar. Nem estou Igor Gomes. Fala mais companhia né? Com esse meio campo de garoto. O Cotigues não segura a onda. Não segura a pressão. Tem que botar jogador mais cascudo. E aí o senhor Galopo aí de 6 milhões de dólares. O senhor Now Real Bustos. Que é um mistério. Sabe? O Rogério Cine tem muito a explicar. Eu entendo que o jogador tem que entender o método de jogo dele. Mas. O momento agora. É jogador com experiência. Cascudo. Que aguente a pressão. E que consiga ir né? Ao menos terminar esses dois torneios com dignidade. Se. É possível falar sobre isso né? Então é isso pessoal. É o São Paulo. Se preparando aí. Para o jogo de domingo. Pelo Campeonato Brasileiro. Mas com todo. Preparado aí. Ou se preparando. Para. O jogo. Da vida. Do ano. Do. Do cerco né? Do São Paulo contra o Atlético-Oriente. Na quinta-feira. Mas. Antes temos o Cuiabá. Adversário direto. Novamente. Do São Paulo. No Campeonato Brasileiro. São Paulo. Ano após ano. Flirtando. Com as ondas de rebaixamento. E. Veremos né? Acompanharemos aí. Novidades sobre São Paulo Futebol Clube. E. Já sabe. Se tem novidades. Tem vídeo no canal. Eu sou Marcelo Mazorra. Do canal Mazorra SPFC. E se você. Quer ficar ligado por tudo. Deixa aquele likezão. Ativa o sininho. E você que não é inscrito. Se inscreve no canal. Tá ok? E. Não deixe aí também de. Ver a oportunidade aí. Do Vérix Guga. Nossa especialista em vendas online. Que pode estar te ajudando aí. Com uma rendinha extra. Ele manja muito. Viu pessoal? E. É parceiro do canal. Se é parceiro. Eu indico. Então é isso. Um ótimo sábado a todos. E. Valeu. Duas coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim. Ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim. Aqui como você pode ver. Em tempo real. Tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso. Mas. Agora que está acontecendo comigo. Agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank. Aqui. Comprovante 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal. Eu estou liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado. Ou aqui na descrição do vídeo. Me chama na WhatsApp. Salva o meu contato. Que eu mesmo vou te atender. E vou te explicar como funciona esse mercado.